É mesmo, Pequeno Charlie! Essas fantasias são incríveis! Mas o Pikachu e o Squirtle não são os melhores pokémons? Quem é, então? Ah, o Bulbasauro! Bem, por que você não vê se o Tom pode te transformar nele? Ei, espere por nós, Pequeno Charlie! Oi, Tom! O Charlie gostaria que você deixasse ele igualzinho o Pokémon Bulbasauro! Tom, cadê você? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa! Isso ficou perfeito! Uau! Que ótimo trabalho, Tom! Pequeno Charlie, você tá muito parecido com o Bubassauro! Tenho certeza que a pequena Amber e a pequena Carrie vão pensar que ele é o melhor Pokémon agora também! Crianças! Era só o pequeno Charlie o tempo todo! Então, pequena Carrie e pequena Amber, vocês concordam que o Bubassauro é o melhor Pokémon? Não tenho tanta certeza disso não, pequeno Charlie! Eu acho que você deveria correr! Divirtam-se, crianças! Até a próxima! Uau! Olha só cerejas nas árvores! Parece que a pequena Carrie também viu! Oi, Carrie! Pra onde vocês estão indo? Está levando a pequena Carrie pra oficina de pintura do Tom? Que garota de sorte! Vocês estão atrasadas? Vamos, pequena Carrie! Você pega as cerejas outro dia! Você está atrasada pra sua transformação! Oi, Tom! Você está procurando a Carrie? Elas devem chegar a qualquer momento! A Carrie pediu desculpa por estarem atrasadas, Tom! A pequena Carrie estava olhando as cerejas nas árvores! O que é, Tom? Isso te deu uma ideia pra transformação da pequena Carrie? Nossa, que ótima ideia! O Pikachu do Pokémon também adora cerejas! É perfeito pra pequena Carrie! Siga o Tom, pequena Carrie! A sua mãe voltará pra te buscar depois! Primeiro, você precisa colocar um óculos pra proteger seus olhos! Agora você está pronta pra receber um spray amarelo! Assim como o Pikachu! Seus sprays estão alinhados, como no arco-íris, Tom! Isso parece bem divertido! Agora vamos colocar alguns detalhes! O que você está procurando, Tom? Maquiagem? A Carrie vai adorar! Espera! O Pikachu não usa maquiagem! Você está certo! Precisamos de lápis preto pro nariz! E o pó de arroz vai deixar as bochechas vermelhas, assim como as do Pikachu! Você é muito inteligente, Tom! Agora tenta ficar parada, Carrie! Ah, que linda! A Carrie está quase se transformando no Pikachu! E agora, a caixa de adesivos! Você está tentando dar uma olhada no que está dentro da caixa do Tom? Mas não precisa! Você já vai saber o que está por vir! Estas são as suas listras! Tudo o que você precisa agora são orelhas e uma cauda! O que é, Tom? O que você acha? O Tom daria um bom Pikachu também, não é? Você está certa! Fica o melhor em você! Deve ser a sua mãe, Carrie! Na hora certa! Você pode ir lá fora e encontrar a sua mãe! O Tom disse que já vai em um minuto! Ela ficou ótima, não é? Você fez um ótimo trabalho, Tom! Na verdade, a mãe da Carrie trouxe um pequeno presente de agradecimento para você! Cerejas! Ela ficou colhendo enquanto você estava fazendo a transformação da pequena Carrie! É uma bola do Pokémon para capturar a pequena Carrie quando ela estiver te atrasando! Até a próxima, pessoal! Oi, pequeno Ben! Você parece muito feliz hoje! Onde vai? Está indo para a oficina de pintura do Tom? Para qual transformação? No Leão Alex de Madagascar? Que legal! Nos vemos na oficina de pintura, então! Olá, Tom! O pequeno Ben está aqui para uma transformação radical! Ele quer que você o transforme no Leão Alex de Madagascar! Consegue fazer isso? Uhum! O Tom diz que primeiro você tem que colocar os óculos de segurança! Agora você já está pronto para sua pintura, pequeno Ben! É isso mesmo, pequeno Tom! Você tem que proteger seus olhos também! Bem pensado, pequeno Tom! O Teddy também precisa de óculos! Precisamos de muita cor marrom para o Leão Alex, pequeno Ben! Uhum! 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 Você vai ficar igualzinho o Alex, um verdadeiro leão! Qual o próximo passo, Tom? Sim! Tinta dourada também para pintar o Alex! Uhum! Uhum! Nós também precisamos de um pincel! Uhum! Você já é quase um leão, pequeno Ben! Do que mais precisamos? Uma juba! Uma juba! Uhum! 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 O que é isso? Demais! Você é o rei da selva, Pequeno Bear! Tchau, meus amigos! Até a próxima! O que é isso? O que é isso? Oi, Tom! Está pronto para transformar o Carl e a Pequeno em Tom e Jerry? Sim? Que ótimo! Quem quer ir primeiro? Você quer, Carl? Ok! Voltamos rapidinho, Pequeno! Por onde começamos? Vamos pintar o Carl de cinza como o Gato Tom? Boa ideia! Precisamos de outras cores também? Precisamos? Para quê? Você vai pintar uma barriga no Carl? Uhum! Estou indo para a igreja? Não? Ah! Não? 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 Ah! Não! Perfeito! Do que mais nós precisamos? Orelhas de gato! Nossa, Carl! Você se parece muito com o Tom! Está faltando mais alguma coisa? Nariz de gato! Claro! Acabou, Tom? Um rabo! Você está fantástico, Carl! Quer dizer, Tom! Vamos trabalhar na Pico agora? Vamos pintar a Pico também, Tom? Com qual cor? Marrom! Como o rato Jerry? É isso aí, Tom! E uma barriga também? Boa ideia! E tal... Orelhas de rato? Aí estão elas! Temos bigode para a Pico também? Temos bigode para a Pico também? Esqueceu algo, Tom? O Jerry não precisa de um rabo? A Pico está pronta para ir brincar lá fora, Tom? Você parece muito, Jerry! Olha! O Coral está correndo atrás da Pico! Assim como o Tom e Jerry! Tchau, Tom! Até a próxima! Tchau, tchau.